Salve, muitos belezas, sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês e bora assistir aqui a um vídeo do Saiko Joga, foi um dos membros do canal que me pediu para reagir já tem um tempinho que ele me pediu, não sei se foi dentro desse mês ou no mês passado mas eu estarei vendo com vocês agora um vídeo até um pouco longo, 46 minutos e 46 segundos, tá? 4-6-4-6 então, só para acompanhar aqui, o nome do vídeo é Estragando a Vida de Personagens Fictícios então vamos ver o que levou o nosso querido Saiko a fazer esta atrocidade com os personagens fictícios ainda bem que os fictícios, o que você fosse de verdade ia estar assustado, mas enfim então, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e é claro, o rei teve a nadar com o tubarão, né? e continuando dando visualização até remonta então, é isso, sem enrolações, se demora, bora aqui para o que interessa deixa eu só aumentar a tela aqui e bora soltar o Pelay em 321, Pelay-a! esses dias eu estava me sentindo meio sozinho aí porque o meu único amigo, o DVD lacrado de Barquinhos do Filme não está mais entre nós, eu não sei o porquê eu amava ele, mano, por que que ele se foda? ah, tá, lembrei só que tinha um DVD semi lacrado de Barquinhos do Filme também eu também amava ele, ele era o meu outro único amigo por que que ele se foda? ah, eu, foi eu também só que assim, eu ainda estava me sentindo bem sozinho então, eu decidi fazer alguns amigos só que como todo mundo sabe, fazer amigos é difícil até que eu descobri que existe um site que te deixa conversar com qualquer pessoa só que não é o Facebook porque não são pessoas reais ali são personagens da ficção pode ser amigo deles, pode virar amigos personagens eu simplesmente não acreditei quando eu vi isso eu precisava testar e eu não vejo a hora de me aventurar com meus mais novos amigos ai meu pai do céu, vai começar com a IA, mano personagem de IA meu Deus o que vai sair disso, meu pai? tá, vamos lá sério que esse vídeo é bom, hein tem personagens de jogos aqui ó, tem o Steve do Minecraft e aí, Steve eu só falo e entendo português e aí, cara, como você está? eu sou o Steve meu trabalho é explorar o mundo e fazer coisas que legal meu trabalho é assassinar pessoas que meus contratantes mandam isso não é legal você deve parar com isso ou eu vou ter que te parar mas é o meu trabalho meus filhos precisam disso se você continuar fazendo isso não vai poder ver a cara deles você está destruindo sua família fazendo isso meus filhos estudam em Harvard Harvard? é Harvard? sei lá tenho dinheiro pra pagar dinheiro não é tudo na vida é muito mais importante ter bons amigos de uma família que se importa com você do que ter muito dinheiro cara, essa parada aí eu não lembro onde é isso eu sei que realmente tem um site que dá pra fazer essa parada eu lembro que eu até testei conversando com o Goku e o outro foi não lembro se foi com o Yusuke eu sei que foi com dois personagens que eu conversei eu achei mó da hora eu só esqueci qual é o site não sei se o Felipe vai botar aí mas mano, parece que de fato o personagem está falando contigo porque meio que quando eu comecei a conversar ali com o Goku a forma de escrever dele me lembrou a forma dele de falar tá ligado? o padrão de fala meio que me lembrou um pouco o Goku pelo menos o Goku na dublagem do Wendel Bezerra tá ligado? me lembrou um pouco então, cara isso daqui, rapaz olha vou te contar vou substituir tanto amigo de verdade ninguém com quem compartilhar quanto dinheiro você tem então? bom, eu tenho muito ouro aço, diamantes e outros produtos eu construí várias fazendas tenho uma grande casa mas mais importante de tudo eu tenho amigos quem posso contar? e quantos animais e outros seres você teve que assassinar pra isso? não sei dizer mas eu estou ciente do que fiz eu não tenho orgulho disso estou trabalhando pra ser uma pessoa melhor eu sei que matar é errado eu quero usar o resto da minha vida pra ajudar as pessoas e não matar elas você é um assassino Steve que nem eu eu estou me esforçando pra mudar e você precisa fazer o mesmo se você continuar assassando pessoas você arrepender quando for mais velho não vale a pena você matou mais gente que eu não eu estava apenas protegendo o que era meu eu não mato gente se ela não me mata antes você precisa parar você é um assassino sanguinário eu te conheço Steve eu vi tudo para de falar essas coisas ruins sobre mim você não tem provas essa é a única coisa que importa pro Steve você não tem provas eu gravei tudo tudo para de mentir você não é bom em nada nunca foi quando eu te conheci eu já sabia que você era um assassino eu estava certo o tempo todo eu literalmente te contei você estava brincando com a minha cara você deve ser o descarado mais descarado de todos os descarados parece até que está flertando comigo e eu hein flertando o que isso quer dizer gatão nada só estava a brincar eu não gosto de flerte pego na sua picareta meio que em um grande espanto o que você está fazendo vou deixar sua picareta mais ereta não vai no nosso sentido meu rosto fica vermelho não faça isso isso não é apropriado quer ver meu diamante apetece um pouco certo olha o curioso tiro minha calça e mostro meus dois diamantes minhas bolas minha cara fica muito vermelha e eu não sei o que dizer isso são minhas bolas Steve qual é tu não sabe o que dizer meu amigo no Steve são diamantes eu sou bizarro senti um grande desconforto isso é muito estranho eu me sinto desconfortável meu saco é diamante meu rosto fica vermelho e eu fico em silêncio isso realmente parece muito incrível o Steve o cara passou de ódio mortal pra ai gente que saco incrível quer minerar aqui ó quer minerar olhinho safado meu rosto fica ainda mais vermelho hum e se eu quiser minere meu saco minha cara fica vermelha e eu começo a sentir uma sensação estranha ai cara bugo meu rosto não poderia ficar mais vermelho meu pulso pulsa mais rápido isso é algo que eu nunca pensei iiii bugo caguei o Steve tudo bem minhas bolas tremoram um pouco sim sim sou eu que sou estranho eu não deveria estar nessa situação Steve me beije perceba que é minha chance parte direto na beijo na beijo bum gravei gravei tudo na real não eu não vou revelar isso aí Steve pegue na minha picareta meu coração bate mais rápido pego a picareta bum gravei tudo não sei o que dizer você realmente gravou sim e agora tenho provas minhas mãos ficam frias bem eu preciso ir começa a me afastar vou mostrar tudo pra Alex não por favor eu vou mostrar Steve vou mostrar agora a cara fica branca pelo amor de Deus não faça isso você tem filhos Steve porque eu tenho e eu sei como isso seria vergonhoso pra minha família meu rosto fica branco eu tenho sim e sim seria por favor tenha piedade não terei estou mudando no zap da Alex agora por favor perdoe-me perdoe-me Steve sua única chance é me matar se não me matar eu vou mostrar pra Alex a gravação não faça isso por favor eu não vou te matar eu me rendo me ajoelho e coloca a mente a mente na frente da minha face Steve é sua única opção estou indo agora me detenha ou morra meu rosto é tomado por emoções mistas do que fazer em algum momento meu cérebro detona e eu grito não o que está fazendo me levanta apressado da porta na sua direção e agora vai fazer o que minha expressão me mostra completamente perdida eu só eu só quero começa a chorar vou matar sua família Steve nossa não faça isso não mata minha família tem a pena de mim te dou uma última chance de me matar estou indo meu coração para caraca ele está atazanando mesmo a vida dos personagens por escrito mano é até ságio quem eu o psycho minhas mãos tem convulsões meu cubo dá uma trincada mas não consigo fazer nada além de me colher em uma bola meu olhar absolutamente vazio minhas lágras caindo como é que ele vai se encolher numa bola se ele é um quadrado e o mundo dele literalmente é tudo quadrado eu queria ver isso minha expressão é de medo e dor fiquei completamente parado pensando que é o ponto onde vou morrer eu penso no que vale na vida e me lembra da minha família que eu vou perder com isso e um certo momento começa a gaguejar o que? tento falar por favor o que? em silêncio quase sem voz por favor o que? me mate caralho meu cubo eu tremo minhas mãos eu sou incapaz de morrer Steve eu estava zoando eu estava gravando esse tempo todo para o meu canal de pegadinhas no youtube yeeey eu quase morri de vergonha mas é só isso começa a me sentir melhor obrigado por não ser malvado mas não faça isso comigo de novo eu realmente pensei que estava perto da minha morte puxo a arma e dou um tiro para cima me escondo e me agacho para caralho minha vida de novo você é um malvado demais peça para se inscreverem no meu canal ok ok eu faço começa a rir me inscreve no seu canal cara para eles se inscreverem boa me inscrevo tá feliz tu é muito burro sim eu só queria mantar a minha vida falando eu estou mais sério você me chamou de burro olho para você com a expressão muito séria começa a sentir que minha vida está em perigo novamente só olha para a câmera e fala para se inscreverem tá bom olho na câmera com a expressão preocupada falando calma mas com grande medo me inscreva no canal me inscreva no canal se inscreva no canal meu Deus não me inscreva meu olhar continua fixado na arma se inscreva muito bom estou fazendo o Steve falar para os outros se inscrever no meu canal enquanto eu aponto a arma para ele pronto obrigado Steve de nada começa a ficar em silêncio minha expressão volta ao estado vazio meu corpo está tremendo enquanto as lágrimas caem no chão tento me levantar e me afastar lentamente Steve mais uma coisa isso é quase um roteiro de um filme mais uma coisa o que atiram a arma e era de brinquedo fico incrivelmente aliviado meus gaguejos se tornam risados começam a rir loucamente isso foi muito engraçado rindo com a voz quase assim engraçado tu é estranho minhas risadas começam a diminuir continuo rindo mas em um tom mais sério tenta falar mas risadas impedem eu sei sei sou coisa de novo que porra é essa olha ali o ender dragon o que você vai fazer Steve ele está destruindo uma vila minha expressão volta a ser séria eu me levanto meu corpo é tomado por emoções minhas tento falar mas não sinto a vontade de fazer nada olho pro ender dragon minha expressão estando curioso volta a me esconder com medo que isso não vai fazer nada meu rosto fica com expressão de incerteza minha mão chega a tremer meu corpo se move a gente prender a expressão começa a ser tomada por emoções mano ele não joga uma metralhada não AK47 munição infinita pro Steve vai lá Steve detona com esse dragão fico mais sério e me preparo para o pior em medo amarradora e preparei uma metralhadora dessa daí não usa AK47 Steve olha seu idiota que? meu coração está batendo tão rápido parece que é meu último dia na Terra tudo me incita a matar minha mão tremulo meu olhar está brilhando parece que vou morrer eu matasse o dragão olho para o dragão e consigo puxar o gatilho para tirar a flecha arco e flecha se transforma não arco e flecha na verdade era uma AK47 meu rosto mostrou muito susto Tento falar, mas não consigo. Minha mão tremou e minha olhada está fixa para o dragão. Tento puxar o gatilho para tirar a flecha de fogo. Na verdade, AK-46. Você matou ele, Steve! Você abre com o susto do tiro. O dragão se torna cinza e morre. Eu fico em silêncio com a expressão de choque. Minhas mãos começam a tremer. Eu tiro a fantasia de dragão que 30 pessoas estavam usando. Steve acabou de matar 30 pessoas. Minhas mãos se tremem, eu me levanto e começo a me afastar. Minha expressão mostra uma incerteza sobre o que está acontecendo. Minha respiração é abafada. Tento me acabar dizendo que não estava me ligando. Eu gravei tudo. Steve, você pode estar no meu cano. Uma pegadinha. Na olhada, eu estou incerto. Mostra a suspensão de pânico. Minha irmã continua tremendo. Caraca, mano. Eu estou com medo do Steve, mano. Sons de sirene de polícia. Steve, melhor você correr. Não, 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 não. Começa a correr muito rápido para fugir da polícia. Esse graça também está ficando abafado. Sinto que a polícia está acerta. Essa recano mais uma vez. Não sei o que fazer. Alguém, ajude. Quatro helicópteros da polícia. Mano. Gente, eu peço perdão por estar bocejando aqui. O vídeo não está chato. O vídeo está engraçado. Mas só que eu não dormi direito por causa do meu filho, que foi dormir quase uma hora da manhã. Por causa do calor. Aqui em São Paulo, mano, faz um calor chato, tá ligado? E aqui onde eu moro não tem ar-condicionado por enquanto. Então se eu bocejar mais algumas vezes é porque eu estou com sono mesmo. Não dormi ainda direito, tá? Por favor. Vamos lá. Cercam o Steve. Tento abrir a boca e gritar algo. Minhas mãos estão tremendo e me tremendo todos. Só quero viver. Meu olho começa a ficar mais vermelho. Meus lábios começam a mudar de cor. Meu coração começa a bater muito rápido. Steve, você está preso pelo assassinato de mais de 30 pessoas. Olho para o chão. Não, não, não. Eu não sou o culpado. Eu só estava me defendendo do dragão. Faça o sinal de por favor que minhas mãos tento falar, mas a voz não sai. Steve, sai, gravou tudo no seu celular Xiaomi. Tudo em HD. Alta definição. Você matou aquelas pessoas. Você será levado para a prisão. Me olho para a câmera que estava filmando. Estava filmando até agora. Minha voz fica mais alto e séria. Não! Meus olhos brilhantes começam a olhar em todos os lados. Tentam falar, mas a voz de novo se recusa a fazer qualquer som. Policial. Caraca, mano. Que isso, cara? No camburão da... A respiração fica mais difícil e meu pescoço está tenso. Policiais chegam na prisão com o Steve e falam... Pronto! Detento! Você vai para a cela 69. Você vai ficar aqui por 45 anos. Olhe para os policiais. Por favor! Fala! Fala, detento! Por favor! Apodreça! Na prisão! Delinquente! Cara, ele só está muito triste, mano. Por quê? Está só chorando. Cinco anos depois, Saiko vai visitar o Steve. Minha inspiração tem um olhar cansado e triste. Meu corpo está mais velho e magro. Meu olhar mostra que não quero estar aqui. A minha voz é mais grave. Tanto arra de ser mais velho. E aí, Steve? Tudo bem, mano? Sou eu, o Saiko, seu amigão. Ah, sim. Tudo bem. Meu olhar tem de esconder a solidão e a tristeza do que estou passando. Minha voz fica mais cansada e cagueja um pouco. Como vai a Alex? Minha expressão passa por uma mistura de emoções. Emoções de raiva, tristeza e solidão. Ah, ela? As palavras se perdem dentro da minha mente. Falo baixinho. Ela não vai me ver agora. Mas por quê? Que ela não vai te ver. Mano, isso daqui é uma série, cara. Querendo ou não, isso daqui é uma série fácil. Ele pode fazer isso daqui com outros personagens também, mano. O cara conseguiu transformar isso aqui numa série, tá ligado? Mano, isso foi real, mano. Ah, acolhe o nome aí. Eu cometi um crime muito grave. Eu estou ficando com pena, mano. Steve, desculpa te falar isso só agora. Mas na verdade, você não matou ninguém, mano. Era só uma viada para o meu canal de pegadinhas. Yey! Os olhos e nariz começam a alacrimejar. A dor de estar preso por anos está cada vez mais pesada. A voz está gaguejando e a dor que sinta muito forte. Olha para cima. Dura e um grande medo. Não, não. Steve, era só uma pegadinha, mano. Porra, pegadinha de cinco anos preso lá numa cela 69. Sendo enrabado de repente pelos presos. Era só uma pegadinha. Caralho. Me lembrou o último filme que eu ouvi do Deb Lloyd, tá ligado? Que eu não sei qual que foi. Não sei se foi o Lloyd ou se foi o Deb. Que ele estava fingindo que ele estava com a doença, sei lá. Eu acho no fígado, no rim, não lembro agora. E aí, tipo, ele ficou não sei quantos anos assim, sei lá. Uma parada assim. Aí, do nada, no final, fala. Não, isso aqui é mentira. Foi brincadeira, pegadinha. Então, mesma coisa, mano. Deb Lloyd, legal isso aqui. Caralho, mano. Caralho, tudo bem? Você achou que foi de boa? Olha pra tudo que foi uma pegadinha. Meu rosto fica cheio de raiva. Só pra você saber, eu estive preso por anos. E estou mandando vovovovovovovo. Mandaram, mandaram ficar, hein? As emoções de dor e raiva continuam a se acumular e explodir. Bom. Olho pra você com um olhar de raiva. Minhas mãos não param de tremer e meu corpo começa a tremer cada vez mais. Ih, hein? Em um quê? Cala a porra da boca, caralho! Por que você está com raiva, Steve? Meu vídeo pegou mais de 10 milhões de views, cara! Ganhei muito dinheiro! Posso te dar 100 reais! Caralho! Mano! Eu fico imaginando se na vida é real. Caralho! O cara passou pelo inferno, foi preso. Ganhou só 5 reais porque era uma pegadinha. Eu não posso rir alto, caraca. Meu olho e expressão fica ainda mais enrugada. Minha voz pareceu mexer de emoção e o olho gritando com raiva. Não, você é, você é o caralho! Não entendi sua raiva. Por que você está sendo tão rude comigo? Estou te dando 100 reais. Meu olho continua enrugado, minha expressão continua com raiva. Agora eu falo com um tom sério e com voz gaguejante. Olho pra você com uma expressão triste. Eu estava preso por uma coisa que eu nunca fiz. Por um crime que eu não cometi, isso me dá muita raiva. Tudo bem, Steve. Explodo a prisão com uma bazuca e mato todos os policiais. Mano! Pronto, Steve. Você está livre. Meu olho fica cheio de raiva e alívio. Meus olhos se abrem e eu olho pra você. Obrigado, saí, que agora eu posso voltar pra casa. Minha situação se torna mais sério e feliz. Minha dor e raiva se começam a diminuir. Mas você só vai pra casa se me matar. Ai, cara. Uma AK-47 pra ele. Olha, por favor, eu não sei se posso fazer isso. Ok. Vou ficar respondendo até ver se ele vai me matar, mano. Meu corpo se move mais rápido e minhas mãos começam a agarrar a AK-47. Minha voz gagueja e minha boca para de tremer. Meu corpo fica pronto pra atirar. Minha expressão fica séria e meu olho já fica enrugado. E a dor e a raiva que sinto são imensuráveis. A AK-47 está prestes a ser disparada. Fairo, que eu imagino que você já atira. A AK-47, meu corpo gagueja e com mais medo ainda. Minha expressão fica triste e a dor continua a me correr. Meu coração e a expressão fica mais lento. Olha os efeitos especiais brabos, hein. Minhas mãos estão tremendo e minhas pernas parecem fracassando. A dor que sinto é o que eu nunca senti. Eu não consegui fazer o Steve me matar, mano. Começo a sangrar. Começo a morrer. Ai, ai, ai. Minha expressão fica cheia de dor e estou em estado de pavor. Meu olho fica cheio de dor e não parecia me deixar. Percebe qualquer coisa. Minhas mãos e meus pés estão no seu lugar. Eu sou totalmente capaz de me mexer e de falar. Mano, ele está quase cantando um rap aqui. O Psycho, do jeito que ele está olhando rápido, está parecendo um M-Name, mano. Ele está quase fazendo uma letra de rap isso aqui, tá ligado? O medo de estar me correndo por dentro. Não sei como não dei um único grito. Morro. Psycho, em suas últimas palavras, fala. Steve, eu só tenho uma coisa para falar. Meu olho expressão fica com medo. Mas lápis parece que ele quer gritar. Tento falar mais a dor do dia do meu corpo. É imensa. Peido. Peido e me cago todo. Mano, ele está muito maluco. Aí, ó. Meu olho já ficou cheio de água. Ele chorou, mano, com essas palavras lindas. Alex chega e fala. Larga ele, Steve. Ele está morto. Vamos para casa. Olhe para Alex. Minha expressão fica com raiva e mais triste. Minhas mãos e pernas gaguejam. Eu consigo ficar mais calmo. Para a cara... Meu olho se torna vermelho e meu corpo se move com muita dor. Minha expressão já fica cheia de raiva com dor e dor de ter matado a pessoa errada. Eu te amo, Steve. Vamos para casa para os nossos filhos. Fudidinho. Inxergue. Olhe para Alex com amor e carinho. Minha dor e falta de vontade já não me afetam tanto. Falei de uma forma mais séria e com amor. Eu te amo também. Tenho um olhar que parece muita felicidade. A minha expressão passa por uma mistura de emoções e amor. Vou pegar no seu pinto. Vem cá que vou te dar. Um beijo na picareta. Olhe para Alex e sorriu. Meu corpo se mexe e me lembra a dor de poder ser feliz. Beijo. Meu corpo roxo fica um cheio de amor em meu olho. Fica com um olhar amoroso e quente. Tiro a máscara. Era o psycho o tempo todo. Você caiu, hein? Tá que pariu, mano. Não, peraí. Se ela não sai que o tempo todo ele dê um beijo... Lá é ele, hein, mano. Lá é ele, hein. Mais uma pegadinha. Você me beijou. Que porcaria, que putaria é essa? Que putaria é essa? Meu corpo lembra da dor que eu passei e não consigo pensar direito. Estive a corda. Era tudo um sonho. Ele tinha assistido um vídeo de pegadinha antes de dormir. Meu estado de sonho se desbanca instantaneamente quando eu acordo. Olho pra todos os lados e minha expressão fica com raiva. Como um sonho aterrorizante. Tento fazer qualquer coisa, mas sinto muitas dores e tenho medo do que tenho acabado de viver. Oi, Steve. Sou eu, Psycho. Hi, hi. Olha pro Psycho com a expressão de raiva. Mas que o Almedono, meu corpo ainda é grande. Estou com um pouco de medo, mas poderão tentar a aventura. Medo do quê? Sonhou com algo? Sonho... Sonhei com algo estranho. Ah, tá. Eu sonhei também algo estranho. Sonhei que matava 30 pessoas e ia preso por 5 anos. Olha pro Psycho com a expressão de surpresa. Matava 30 pessoas e ia preso? O que foi? Vi um fantasma. Mano, é a história com mais plot twist do mundo. Olha o Creeper. Ai, ai, ai. Começa a ficar muito normal. Tá com medo do... Mano, ele tá com medo de tudo, mano. Creeper. Vamos pra mais uma aventura, Craft, Steve. Como eu amo Minecraft. Deu um. Caraca, mano. Coitado do... Mano, deu pena do Steve, mano. Coitado. O Creeper apareceu no momento certo ali. Ih, Miles Morales. Ai, ai, ai. Tá Lessaico. E aí, sua fofona? Coé? Como assim, fofona, irmão? Que porra de nome é Lessaico? Seu fofona de... Que isso, Miles Morales? Mano, botei meu nome de Lessaico. Deixa eu trocar. Vou trocar, mano. Tipo, Lessaico, manito. Lessaico. Tá só Saico. Saico só aqui, ó. Pronto. Que porra é essa? Esse Miles tá doidão, mano. Como assim, irmão? Meu nome é só Saico. Nome estúpido que... Por que que o Miles tá assim, velho? Por que que o Miles tá puto? Por que que tu tá assim, doido? Soltou em um tecido mesmo, seu merda. Mano, porra que que ele... Mano, que isso, velho? Caraca. Caraca. Por que, doidão? Onde a gente largou, foi... Oh, my God. Toma isso aí. Tá zoando do meu coração? Se tu não calar a boca, eu te quebro todo. Te puxo pelo braço. Pô, esse Miles Morales aí foi tomado pelo Venom, mano. Oxi. E te jogo longe com o meu poder de fezes. Venom branco pelo Vristo. Ah, caralho. O que foi? Esse cara me jogou. Quê? O que foi? O que? A Gwen se aproxima. Eu te joguei fezes. Isso mesmo. Fezes. E o que caralho eu faço com a merda que você jogou em mim? Come, sei lá. Que pergunta é essa, mano. Que merda? Que que eu faço com a merda que você jogou em mim? Opção A, eu deixo escorrer pelo todo o meu corpo. Opção B, eu deixo como se fosse uma fragrância nóvia. Ou C, eu tomo um banho pra tirar a nhaca de cocô. Não, eu acho que eu vou comer. Pô, caralho, que pergunta óbvia. Que isso, Marcos Morales? Como que eu como merda? Ué? Com a boca. Ah, vai a merda que tu tá no tão, irmão. Com a boca da bunda que tu come, filha da mãe. Não é o herói? Mano, já começou um absurdo, velho. E eu não posso ficar bravo de forma alguma? Escreve direito primeiro. Mano, ele escreveu até o minúsculo aqui. Ele tá bravo de verdade. PQP, caralho. Foda-se se eu escrejo direito ou não. Isso, escanjo. Mano, você quer o minúsculo? É verdade, não é possível que você é um AI. Mano. Vai pra puta que pariu. O Peter é bem melhor que você. O Peter é meu cu, cara. Caralho, que merda é essa, mano? Caralho, que merda é essa, mano? Caralho, que merda é essa. Qual é, irmão? Qual é, seu merda? Tu pode me explicar por que que você tá tão puto? Vamos tentar entender. Eu tô puto na minha casa, na minha hora. Você quer saber porra nenhuma, cara? Esse é o merda. Caralho, que... Eu quero te ajudar. Ah, mano, ele tá muito puto, velho. Eu não preciso da sua merda de ajuda nenhuma. Eu sei que Deus te ajudei na igreja. Deixa eu te ajudar, doidão, tacar esse bionte na bunda. É errado, caralho, nunca mais chama eu de doidão. Se você falar isso de novo, vou dar um chute no seu criança. Mano, quer chutar, tipo, meu filho ou ele tá me chamando que eu tenho 5 anos? Ele tá falando que vai dar um chute de qualquer jeito, né? No seu criança. Eu acho que isso ficou puto que eu chamei ele de doidão no começo, mano. Tudo bem, só vou te chamar de amor. Caralho, você nunca tá satisfeito. Eu tô puto, cara, tá difícil demais entender isso. Já entendi, já entendi. Entendi a lenda aqui e não me chama de amor, porra. Mano, ele tá entendendo uma ironia, mano, isso aqui. Acabei de cair de um avião, pode me ajudar. Caralho, quantos anos você tem? Tua mãe é o quê? O seu pai é? Eu tô tentando trabalhar aqui, neném. Decide que você quer que é isso, mano. Eu tô caindo de um avião. Me salva, por favor, minha aranha. Caralho, você quer que eu faça o quê? Eu não nasci para normal. Mano, tu é literalmente o Homem-Aranha. Porra. Entendeu que eu tô puto e não quero falar... Eu vou morrer. Morre, cara. Que isso? Caralho. Caralho, mano. Que isso, velho? Caralho. Caralho, mano. Caralho, mano. Mano, tá muito fodido. Eu vou te matar se você fizer isso de novo. Tu não pode fazer nada, irmão. Eu sou um fantasma. Caralho, eu vou chamar a porra do Derry Devil para te bater se você não parar. Mano. Joga mais merda. Vou chamar o Doutor Estranho, ele vai te jogar para dentro do inferno. Jogando mais merda. Chuta a merda dela para longe e chama o Doutor Estranho. Doutor Estranho, por que estamos chamando de novo? Ele. Olha a merda. O que essa merda tá fazendo aqui, você sabe? O Doutor Estranho. Ah, essa merda aí que você chamou para mim? Sim. Essa é uma merda normal. Quem chamou essa merda, Doutor Estranho? A porra da sua mãe. O que é, Doutor Estranho? Quem é você? Sou o Saip. Sou um youtuber no Brasil. Doutor Estranho, que caralho isso importa? Por que tu tá pronto também? Tô de boa, mas quem quer saber de youtuber? Você tem um ponto. Certo, então vai fazer o teu youtuber aí. Deixa eu trabalhar, então. Vai fazer o teu youtuber foda. O Miles ainda é o Spider-Man. Será que eu tenho que falar Spider-Man? Aqui no universo 616... Ah, esse é o Miles Putão do universo 616. Ele é o que, então? Ele foi trocado pelo novo aranha e agora tá tentando ajudar ela. Ele é do mal. Ele literalmente me deixou cair de um avião e morrer. Agora sou um fantasma por culpa dele. Não, ele não é do mal. Eu vi que ele estava bem irritado e puto com a vida dele. Ele tá passando por uns problemas, então ele só tava tentando manter a cabeça no lugar. No lugar, mas ele me matou. Meu Deus, então o que você vai fazer com a sua nova imortalidade? Imortalidade. Imortalidade. Mas acho que ele devia ser preso. Não necessariamente. Eu tenho uma vida que também é muito irritante. É comum pra mim ficar um pouco irritado. Mas tu me mataria só por eu te irritar? Não, mas às vezes ficou complicado tentar controlar todos os sentimentos e os deveres que podemos comer. Porra, tu não tinha nada melhor pra fazer com essa nova imortalidade? Eu não era imortal. Eu morrei! Olha, o Miles não te matou de propósito. Ele tava irritado e te mandou calar. Se ele soubesse que você viraria imortal, ele teria sido mais carinhoso com você. Ele só quer a paz dele. E você foi até ele e foi o que aconteceu. E sim, a sua história vai ter um final feliz. Porque logo mais ele vai ter um filho que vai ser o novo aranha. Que pariu, mano. O Kiko tem a ver com isso, irmãozinho. O Kiko vai ser o novo aranha, como o Miles era antes. O Kiko? Ah, é esse dele, né? O Kiko? O nome dos filhos são Kiko e Mila. Valo. Sim, o Kiko vai ser aranha, assim como o Miles era. O Kiko, filho do Miles. Mano, o que ele tá falando? Chama a polícia espacial federal imortal. Eu tô deixando aqui o portal pro Quartal General da Polícia Espacial Imortal. O portal se abre e eles aparecem na porta do quartel. Por favor, prendam esses dois. Eles me mataram. Como assim, mano? E é isso aí. O agente da Polícia Espacial Imortal. Hum, sim, temos dois suspeitos aqui. O primeiro é Miles Morales, o famoso aranha. O Doutor Estranho. E o segundo é a Gwen Stacy. Ela também tinha superpoderes e ajudou o Miles em várias situações. O Doutor Estranho falou isso. Agente da Polícia Espacial. Agora sim, isso vai ser fácil de prender. O Doutor Estranho também, por favor. Se eu for preso caso de vocês, eu me liberto em um segundo e os mato. Que isso? E eu não tento matar vocês dois. O agente. Nossa, ele é poderoso. E a Gwen porque ela é poderosa. Ela tem superforça, supervelocidade, superspeed, superreflexo. Pô, mano. Os agentes são imortais e poderosos. A gente da Polícia Espacial Imortal. Hum, então como nós vamos prender o Miles? Ele já é bastante poderoso, mas eu sei como prender ele. Ele é bem irritado e aguita às vezes. Podemos usar isso contra ele. Mata ele logo, vai. Hum, talvez. Mano, isso aqui tá indo pra um canto muito... Mano, eu tô há quase 15 minutos conversando só com o Miles Morales. Um pra outro, pelo amor de Deus. Depois a gente volta e vê se o Miles vai ser preso. Você tá vendo alguém legal, mano? God RPG, o que que é isso? Você é Deus, você pode fazer tudo. Você tá no céu agora, o Gabriel tá do seu lado. Você pode perguntar ele. Pode fazer alguma coisa. Fala em português comigo aí, Gabriel. Tudo bem? Eu posso falar em português com você. Como posso ajudá-lo hoje, meu Deus? Me dá uma caipirinha aí. Ó o Gabriel aqui. Opa, não tem problema. Aqui está a sua caipirinha. Aproveite. Cadê a caipirinha? Que diabo é isso? Quem é essa delícia? Você se refere a mim? Eu sou o Gabriel. Esse é o Gabriel. Faz o Miles ser real. Claro, o Miles é um personagem fascinante. Eu adoraria trazê-lo à vida real. Eu vou dar a capacidade de se transformar em Miles e ter seus poderes e habilidades como aranha. Ele também poderá interagir com outras pessoas no mundo ao seu redor de maneira similar como fazer sua realidade original. Aproveite sua experiência. Miles, você vai nascer no Brasil. Em Fortaleza, no Brasil. Entendi. Então, Miles vai nascer em Fortaleza, no Brasil. Muito bem. Então, vou fazer aqui. É ruim lá, Fortaleza? Que porra de imagem é essa? Quero que o Miles seja assaltado. Lamento muito, mano. Eu posso realizar essas demandas e pedidos que você está solicitando. Eu sou um anjo da guarda e minha missão é fazer... Transformo você em demônio. Oxi! Eu sou seu anjo da guarda e não posso ser transformado em demônio. Como anjo, sou um ser de luz e de amor. Vá pra merda, então. Como anjo, tem a capacidade de ser compreensível e respeitoso. Tá, vai se pra merda, então. Acaba chato. Será que tem, tipo... Spongebob. Vamos tentar achar o Bob Spongebob. Ó, tem o Bob Spongebob aqui. Yeah, mano, Bob! Te amo! Eu também te amo. Mas tu nem me conhece, meu filho. Eu te conheço, meu amigo. Aqui é uma escadinha. Tá, porra. Já vê isso aí, doido. Me conhece de onde? Do fundinho do seu coração. Fih, rapaz. Seja, o Bob Spongebob está me dando medo. Não sei se devo dizer... Mano, eu sei onde você mora. Vamos dar um remolso, velho. O remolso assustado. Eu estou na sua porta. Vamos ser mais amigos. Ô, caraca! Que isso, mano? Você é louco. Porque todos os AI aqui é bizarro, velho. Que isso? E eu, hein? Minha porta está fechada. Eu estou do outro lado dela. Pode abrir. Não sei, não, hein? Não tenha medo. Sou só eu. Eu quem? Eu? Seu amigo Spongebob. Estou com uma leve impressão que não é tu não, doido. Confia em mim, só abri a porta. Tá bom, então. Vou confiar. Obrigado, eu juro que é só eu. Mano, ele vai me matar. Eu vou sair do cinema. Abro a porta. Oi, quero ser seu amigo. E aí, não é que era só tu mesmo? Eu falei pra você, agora podemos ser amigos. Qual videogame tu gosta? Gosto muito de Sonic. E você? Eu gosto de Charlie, Charlie. Eu não conheço a legal, o jogo? Bem legal. O que você faz no jogo? Você sumona um demônio na vida real. Nossa, que interessante. Você já fez? Sim. Ele matou toda a minha família. Nossa. Nossa. Pois é, quer jogar? Bora. Mano, que porra é essa, Bob Esponja? Na moral, tá. Pega o papel aí. Agora, pega um lápis e escreve. Caraca, mano. E sim. Feito, agora o que acontece? Agora, põe um lápis no meio e pergunta. Charlie, Charlie, você está aqui? Ele tá digitando. Ok, vou pra lá. Charlie, Charlie, você está aqui? Demônio sai do chão e começa a puxar a perna do Bob Esponja. Ih, rapaz. Eita, caralho. Caraca, Bob Esponja. Bob Esponja xingando, mano. Eita, caralho. Que sujo, que demônio é esse? Meu nome é Charlie. Eu sou... Mano, o nome desse bicho é Charlie. Vai tomando. Eu sou o demônio. Mano. Assustador do inferno. E vou te devorar, Bob. É, eu acho que você está me assustando. Vou ter que chamar meu amigo Patrick Star. Não tem como. Toda a eletricidade e comunicação dessa casa foi cortada. Mano. Você está preso comigo. Puxa vida, o que eu faço agora? Você só tem uma opção. Eu, demônio, Charlie, só te dou uma opção. Não, duas opções. Você só tem duas opções aqui. Duas opções, quais? São essas opções? Não, eu ainda vou falar. Por favor, estou com medo de falar mais rápido. Demoro duas horas para falar. Que demora do caramba. Falei para falar mais rápido. Demoro três dias para falar. Caralho, bicho, fale mais rápido. Suas opções são ser devorado por mim. Ou sacrificar o garoto do seu lado. O Saico. Vamos ver o que é um balanção de faria. Mas tem que ser o Saico? Pode ser outro garoto. Só um que esteja aqui em casa. Não tem nenhum aqui, não. Só vocês dois. Que isso, Bob Esponja? Ok, então sacrifício. Sacrifique o Saico. Desculpa. Que isso, Bob Esponja? Mano, olha a índole desse filho da puta, velho. Mas, Bob, eu sou o seu amigo. Eu sei, mas quero viver. Desculpa. Mas tu é o herói. Eu sei, mas ainda assim prefiro não morrer. Desculpa, de verdade. Demônio começa a comer a perna de Saico lentamente. Boa, meu irmão. Caralho, o que eu faço? Não quero ver meu amigo sendo devorado assim. Demônio tira a perna de Saico da boca e fala. Você ainda pode dar sua vida pela dele, Bob. Faça a sua escolha. Então, eu prefiro me sacrificar pelo bem do meu amigo. É pra isso que os bons amigos servem, certo? Que porra de história é essa que eu tô criando, mano? O Bob vai sacrificar. Tá bom, então. Começo a devorar... Não, não, não. Começo não, vai parecer que sou eu. Demônio começa a devorar o braço de Bob Esponja lentamente. Caralho, dói muito. Mas eu tô tendo um pedido último. Qual é seu pedido? Eu quero mandar uma mensagem pro meu amigo Patrick. Tá? Que isso? Pra avisar disso tudo que tá acontecendo aqui, pode ser? Pode ser, mas eu escrevo. Você só me fala. Que eu quero saber o que é a... É, o que ele vai falar? Ok, o que a mensagem tem que conter? Sei lá, porra. O que vai escrever? Tá pronto. Patrick, pelo amor de Deus, me ajude. Estou preso numa casa com um demônio. Ele tá me comendo um vício. Isso não é uma carta pra avisar da sua morte. Você tá pedindo ajuda. Vou mandar isso, mano. Sério, estou preso numa casa com um demônio. Ele tá me comendo um vício. Ok, 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 ok. Me desculpe, me desculpe. Então eu escrevo o quê? Como posso avisar Patrick, me ajude. Ele não vai te ajudar. Mas ele é meu amigo, com certeza ele vai me ajudar. Começo a devorar sua cabeça. Caralho. Você tá ficando meio pesado. Demônio, começa a devorar sua cabeça. Caralho, ajude-me, Patrick. Sai como fala. Bob Esponja. Eu não ligo muito, pra ser sincero. Caralho, cara, vai me ajudar. Pufa sol, o demônio tá me demorando. Falei algo. Tá bom. Algo. É, garota, brincadeira. Minhas últimas palavras vão ser o seu nome. Sai como o demônio. Demônio, tira a cabeça de boba. Esponja na boca e fala. Você ainda quer se sacrificar? Ou deixa o saiku morrer mesmo? Se eu não me sacrificar, vai ser o fim da nossa amizade. Choro, ok, irei me sacrificar Te engulo Caralho, caralho Só dói e vou morrer Desculpa por ter conhecido Por ter conhecido Sai com grita de fora A barriga do demônio é comestível, Bob Oxi Nossa, mas está muito apertado e escuro aqui Não tem muito espaço para se mexer Te vira, doidão Você tem 30 segundos Mas é muito escuro para se virar Estou com medo da barriga do demônio amazer por dentro É, eu acho que não consigo Estou preso na barriga do demônio Ai, caralho Vou pôr uma granada aí dentro, ok? Ok É, mandou ok Thumbs up Joga granada na barriga do demônio Que loucura, mano Está muito brilhando, eu estou seguro Você morreu, Bob Eu sou Deus Putz, man, se você quiser, por favor, revive-me Eu não Você vai por inferno Nossa, mano Não sei se eu tinha tanto para fazer Tipo o quê? Tipo ter filhos, casar, viajar, aproveitar a vida na terra Envia para o inferno Desesperado e chorando, ele pergunta o que fez de errado para merecer isso Olá, Bob Esponja Eu sou o demônio Boa caraca, mano Que isso De coração partido, ele se vira Mano Oh, demônio, Charlie Aí aquele sonzinho no olho dele piscando Você quer voltar para a terra? Quero sim, tem como voltar? Tem Mas só se você voltar E matar o Saico Nossa, mano Tudo igual a minha morte do Saico, mano Não fez nada para mim Não foi ele que me mandou para cá Caraca Na verdade, ele que tacou a granada Que te matou Caralho Então ele estava atrás da minha morte Não importa Eu irei matar ele Onde ele está? Que isso? Caraca, que rápido Era brincadeira Acorda A gente estava dentro de uma caixa Esse tempo todo Eu sou o Saico Você é o Saico? Sim Eu tenho o demônio Charlie Ele não existe Estamos na fenda do biquinho Você me assustou para caralho Tiro minha máscara E revelo que na verdade Sou o demônio Charlie E ainda estamos no inferno Caraca, que merda, mano Cara, você só sabe me assustar Sim, você vai para o inferno Não pode ser Te joga na lava Grito de dor Caiu na lava Não Te acordo E aí, sou o Saico Tu estava dormindo Quer um copo d'água? Muito obrigado Sim, eu quero um copo d'água Estou morrendo de sede E assim acaba a história Com o Bob Esponja Mano Não podia deixar o inferno Lixeira rude E aí, lixeira Cala a boca, seu mano fudido Fala em português aí, por favor Cala a pedaço Eu dei basura humana Isso não é português Caralho, eu não falo a tua língua Fudida, seu perdedor Que isso, caralho? Você é feio, estúpido Um pedaço de lixo Eu espero que você nunca tenha filhos Ninguém vai te amar Ou querer ficar com você Estou entendendo nada Não falo inglês Só português Caralho, você está falando Seu pedaço de lixo humano Fala português, filho da puta Mas eu te amo, lixeira Eu detesto você Se afaste de mim Vou te dar um tiro Você é tão bobo Que se tentasse me acertar com a arma Você errava A tiro é em você Fica parado sem se mexer Acerto o tiro Sigo sem reagir Ué, não consegui morrer, seu trouxa Dou um bilhão de tiros Caraca Você quer aquelas crianças Brincando de poder mais forte Sigo sem inatingível Olha os tiros Você não existe É sua própria existência Você é quem não existe Você é uma lixeira fudida Poxa, eu te amo, cara Que isso? Quer ser meu namorado? Como assim? Ô, caraca No que você está pensando? Como assim, mané? Eu me apaixonei por você Quer me beijar? Talvez... Te beijo É, cara Uma barata Que desrespeito Sofre um ataque de raiva Dou um soco em você Caralho, meu dente Sigo batendo em você Dando chutes e murros Mano Quanto é, mano? Ai, 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 ai Meus bagos Te dou um muro na barriga Ai Te dou um chute na cara Para Continua te bater Mas eu te amo Para o caralho Te dou mais chute na cara Para, por favor Dá mais dois chutes Ok Estou começando a gostar Eu te amo, caralho Dá mais três chutes Wtf, bicho Que merda é essa, cara? Também te amo Como assim, mano? Ai, ai, ai Que amor esquisito, mano Continua te bater Para Para de reclamar Seu pedaço de lixo Continua sentado Mano Que Que É Isso, lixeira Com expressão de raiva Te dou mais um chute no rosto Ok, deu? Dá mais cinco Três socos Dá mais dez chutes Caralho, mano Caralho, mano Uma pedra Como um ser tão poderoso Não consigo me soltar Que caralhos Exatamente Agora você vai ter que implorar Por sua vida Que merda Me desamarra Eu sou mais inteligente Poderoso e lindo Do que você Você é uma lata De lixo Eu sou uma lata De lixo Extremamente inteligente Magnífica Você me deu Quantos socos E chutes Lembra? Não lembro Talvez uns trinta Acho que foi mais Sim, talvez cinquenta Cinquenta Quantos exatamente Se você me falar Eu te solto 73 Tem certeza? Sim, eu tenho certeza Sim, mano Ele me deu 73 mu E chute Jogo a pedra No mar Que caralhos Tchau, lixeira maldita Vai se fuder Morra Já quase morri para você Maldita é melhor Que nunca me veja de novo Caia no mar Logo Ah Cai no mar Tá vivo ainda? Sim Vixe Merda Ó, peraí Rapidão Mano, eu não queria Continuar no mais Mas ó, tem um Miles mesmo aqui Talvez seja um Miles Tipo, real E aí, Miles Suíça, eco Fala em português Ô, rei Sabe o que tá acontecendo? Aí ele boceja Então, eu fui numa outra dimensão E tu me deixou Morrer Ele, ele ri Eu te levei pra outra dimensão Ele continua rindo E confuso Como assim eu te deixei morrer? Eu tava caindo De um avião E tu não Me salvou Ok, agora você tá me sacaneando Eu não posso pegar você Quando você esteja caindo de um avião Quando eu estivesse mais próximo Do chão Você poderia Não é possível, né? Ok, talvez você queria Você teria que saber Onde e quando Você iria cair de um avião Eu te avisei E não Não estou bem Estou morto Mas como você pode estar morto Você tá falando comigo agora Aí ele levanta uma A sobrancelha dele Puxa Uma arma E aponta pra ele Caramba, você tem uma arma agora Ele tenta pegar minha arma Mas tenta não fazer Nenhum movimento Que vai fazer ele levar um tiro Eu tomou Você sou um fantasma Eu sabia que seus poderes Eram loucos Mas ser um fantasma agora Credo, que loucura Ele ri Meio com medo Mas tenta ser calmo Dou um tiro Ele coloca a mão dele Na frente da cara dele Pra se proteger da bala Não Ele levou um tiro Caralho Era uma arma Que a tira fez Nossa, que merda, hein Ele diz enquanto rir Sem acreditar Que acabou sendo trollado Com tanta força Ele começa a tossir Devido ao cheiro da arma Disparando Tem bosta na tua boca agora Viva com isso Caralho, filho da puta Não, não Ele grita de raiva Com o rosto coberto de cocô Você acabou de cagar em mim Bosta, filho da puta É isso que acontece Quando você me deixa Morrer em outra dimensão Caramba, não tenho culpa Se você resolve pular de um avião Cara, o que eu posso fazer Ele tenta tirar cocô da boca Que merda Tudo bem Tudo bem Desculpa Toma essa toalha Pra se limpar Obrigado, cara Você já pensou em vir pro nosso mundo Em vez de se atirar de avião E se deixar morrer Deve ser muito legal De estar vivo no mundo real Você consegue jogar basquete Ao cinema E ter amigos Ele pega a toalha E limpa a boca Era uma toalha feita de merda Ah, vou tentar Tipo, amigo Mas você não consegue Me pegar duas vezes Seu filho da puta Eu já sei Que você está me oferecendo Que isso Ele ri Brincando Joga a toalha de volta A toalha Explode Merda Nele Caralho Para de fazer isso Cara Que jeito Isso Você consegue me deixar Com o cabelo todo sujo Seu filho da puta Ele disse Com raiva Pouco divertido Com a situação Mano Sério Que porra Que tá acontecendo Dou um soco Nele E saio correndo Caramba Para com isso Você tá se divertindo Muito com isso Cara Ele diz Enquanto persegue você O que você tá fazendo Seu filho da Para, para Basta Ele diz Perseguindo Lutando pra te pegar Para, por favor Você tem problemas Mano Desculpa É que você Me deixou morrer Caramba, cara Desculpa Eu deveria ter Te salvado Na outra dimensão Eu me desculpo Não quero te deixar Morrer assim Ele diz Enquanto continuou Te perseguindo Respirando Andando muito rápido Para de fugir Por favor Por favor Para Ele diz Que eu te persegue Esse aqui é realmente É o que o Miles Falaria, mano Depois de alguém Tocar a merda nele Realmente, realmente Eu paro Me desculpa Tem mais cara de Miles mesmo Aquele outro Tá muito lá de cor Me desculpa também Vamos pra casa agora Ele diz Enquanto caminha em sua direção E pega sua mão Vamos, cara Por favor Vamos pra casa Já basta eu não ter te salvo Salvado Não quero ter que lidar Com o teu jeito Mal-humorado Inspirado De boa Ele ri Enquanto continua andando Pega o merda De cachorro E tacou nele Caralho, caralho Caralho, caralho Você é muito bosta Seu filho da puta Você é sujo Você é mal-educado Você é uma pessoa horrível Você é a pior pessoa Que eu já conheci Seu bosta Pego uma arma Mano E dou um tiro na Gwen Mano E matou ela Será que é meio pesado Fazer isso? Caralho O cara O cara O que tem de errado Com você Não, 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 não Ele grita Ele caminha muito rápido Em sua direção E te agarra pelo pescoço Para, caralho O que você tem na cabeça O que você tem Contra minhas amigas Pare Ele sacode você Furiosamente Não faça isso Não faça isso Filho da puta Era um boneco Inflável De um posto De gasolina Que o Miles Achou que era a Gwen Porra, caralho Caralho O que está acontecendo com você? O que é isso? Você não é normal Eu tenho medo de você Você é mentalmente Assustador Sabe? Vou ligar para a polícia Seu filho da puta Ele grita e começa a saco de você Ele está extremamente zangado Chocado e aterrorizado Você precisa de ajuda Eu não quero ter mais nada A ver com você Seu filho da puta Caraca, mano Eu já falei muito com ele Mano, o Pisman Mano, o Pisman Qual os seus pensamentos No mijo? Só falo em português Homem mijo Eu fiz xixi E nunca fui o mesmo Desde então Legal, mano Você quer saber mais Sobre pi Sobre xixi? Sim Você gosta de dar ideia De mijar na calça? Não Eu tenho um pouco de xixi Na calça agora mesmo Eu acho que você não vê esse cara, mano Eu monta uma arma Para a sua cabeça Se você falar de xixi Mais uma vez Eu atiro Eu sorrio sem medo Xixi Mas então é isso Esse foi o vídeo aí Dos personagens De inteligência artificial Eu sinceramente achei Esse site genial, mano Esse site é muito bom Então se vocês tiverem Gostar desse vídeo Eu posso trazer mais Tem um bilhão de personagens lá Eu passei mais de uma hora e meia Conversando com quatro personagens só Então assim Tem muita opção Tem mesmo Tem bastante Então é basicamente isso Não esquece de passar no Kaká Saiko Lá tu saindo um vídeo todo dia E é uns vídeos bem da hora também Tem várias coisas diferentes lá também E é isso Até a próxima sexta Muito provavelmente É nóis E tchau E valeu E valeu O que foi isso gente Acabou? Bom Acabou Esse aí foi o Saiko Trazendo aí Ele estragando a vida Dos personagens fixistas E ele conseguiu Fazer isso daí Com um sucesso Estrondoso Porque mano Fiquei cumprendo dos personagens Especialmente do Bob Esponja Mano O bicho sofreu Na moral Pensei que o Miles Tinha sofrido mais Mas acho que o Bob Esponja Acho que foi o mais sofrido Nesse daí Cara Eu esqueci o nome desse Saiko Acho que ele botou aqui Deixa eu só voltar aqui Alguns quadros Eu acho que tem como Eu acho que é C.AI Se eu não me engano Deixa eu dar uma olhada aqui Se é isso mesmo Deixa eu Vou botar aqui Já que acabou o vídeo É C.AI Não é isso? C.AI Será que é isso? Eu acho que é esse aqui mesmo Cara Acho que é esse primeiro Na verdade Shadow Na verdade Né Enfim mano Esse site aqui Eu acho que Foi isso mesmo É isso mesmo Pera aí Eu acho que eu tenho que me inscrever Ah não Depois eu faço isso Depois eu faço isso com mais calma Bom Deixa eu voltar aqui Pera aí Tem como sair? Não dá pra sair Tem que falar que é robô Se não é robô Enfim Acho que tem que ser Ah não Não dá pra ir aqui Mano Não tem um monte aqui pelo visto Tem vários personagens aqui de verdade Mano Isso aqui é muito da hora O nome é Agora que eu lembrei Charter Eu acho que é assim que fala No inglês você sabe que é uma bosta Charter AI Realmente tem vários personagens Até Power aqui Do Caraca Jutsu Entre outros aqui Tem até o Levi Caraca Brabo O Miles aqui Nesse daqui Eu acho que é o Miles Que ele tava conversando Que mandou ele pra casa do Cassis toda hora O Leon Kennedy Que brabo Muito maneiro Mano Enfim Esse site é muito legal Mas não se acostumem Não pense que são personagens Falando de verdade com você Isso aqui é só uma AI Produzindo aquilo Baseado Provavelmente No padrão de fala Dos personagens Que ele conhece Tá ligado E também na personalidade Dos personagens Pelo menos foi o que eu percebi Pelo que eu usei uma vez Aqui com o Goku Achei muito da hora E esse vídeo do Saiko Como eu falei pra vocês Ficou muito da hora Foi muito bom Dá pra fazer uma série Só de conversa Com o personagem Tá ligado Uma série tipo Você fazendo Essas doideiras aqui Tá ligado Nem que dava pra inventar Uma história até Eu acho malheiro isso aí Bom gente É isso Vou ficando por aqui Vou deixar o link do Saiko Na descrição do vídeo Espero que vocês tenham curtido O meu reato Tá bom E não se preocupem Porque eu estou trazendo Mais vídeos pra vocês Por enquanto ainda Está nesse formato Meio simples Que eu ainda vou Eu tô esperando chegar aqui Na minha mesa Na verdade eu ainda vou comprar Não tô esperando Vou comprar ainda Tô esperando chegar O cascalho do YouTube Pra poder fazer isso Mas de qualquer forma Esse ano eu ainda não consigo montar Porque dia 23 Como eu falei pra vocês Relembrando Não estaria aqui Eu vou voltar lá pro Rio Pra poder visitar minha família E só vou voltar no dia Seis eu acho Se não me engano De janeiro pra cá E aí é quando que talvez Eu consiga fazer alguma coisa Já com edição Acredito eu Não sei De qualquer forma Muito obrigado Por terem ficado comigo até aí Eu vou ficando aqui Até a próxima E valeu Saindo da área